Por cima sofrendo o ataque permanente do América, perde um volante, complica totalmente Aquele espaço que o Bela Vista poderia explorar, agora fica para o América, olha aí Olha o América chegando, dominou errado, o peito furou, sobrou para o clube na entrada da área Na perna canhota, colocou o Lima, guardou! Gol! Gol do América, Kluiver, indivíduo competente, chapada no canto, sem chances para o goleiro Lima, o internauta já havia dito, vai ter gol do Kluiver, e ele lê o pensamento, no passe Do carrapato, a furada do peito, Kluiver dominou, o zagueiro não veio, ele escolheu o canto Contrário do Lima, balançou a roseira, sacudiu a poeira, fez a alegria da galera com o Ednoel Então, o América, há alguns minutos, estava jogando, explorando apenas os contra-ataques E num desses, o Kluiver parou, a bola parou no pé de Kluiver E ele realmente, não estava fazendo um brilhante segundo tempo, mas tem talento Acabou surpreendendo o goleiro Lima, que cá pra nós, ofereceu muito o espaço ali Pra que o Kluiver pudesse fazer aquela jogada, escolher o canto e tocar Agora, Bela Vista, 0 América, 1 Agora, Bela Vista, 0 América, 1